Olá! O Justiça em Questão discute as práticas alternativas de saúde. O tratamento do corpo em conjunto. Nesta edição vamos falar sobre práticas alternativas de saúde. Conheça as responsabilidades médicas na aplicação da acupuntura. Veja como as práticas complementares estão previstas na rede pública de saúde. Pesquisas brasileiras apontam o consumo do canabidiol, substância encontrada na maconha, como tratamento de doenças crônicas e neurológicas. O Justiça em Questão discute os desafios para regulamentar este uso. E mais, entenda as regras e os princípios da homeopatia. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.